Uma imagem bem diferente para um hospital. Pelas rampas e corredores da enfermaria, a visita ilustre, mas inusitada, chamava a atenção. Essa é a Egua Lusiane, a cavalaria da Polícia Militar do Estado de Goiás. Vim fazer uma visita para vocês. André, que se recupera de dengue, recebeu a Lusiane no quarto onde está internado. E deu até um mimo para a Egua. É bem legal, uma experiência bem diferente. E ajuda realmente, deu um ânimo a mais? Sim, com certeza. Priscila ficou feliz em ver que Lusiane foi capaz de arrancar um sorriso do marido, que vem passando por dias difíceis. Eu acho muito interessante. Já vi falar dessa experiência de animal no hospital, mas é surpreendente quando você está de perto. Traz até animação, trouxe até o sorriso no rosto dos pacientes. Muito bom. A Egua Lusiane faz parte de um trabalho de ecoterapia com os pacientes do Agamap, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. O animal pertence à cavalaria da Polícia Militar e, uma vez ao mês, tem a missão de levar alegria aos pacientes internados na unidade de saúde. Para circular na parte interna do lugar, o animal é todo paramentado, com uma manta para evitar a queda dos pelos e essas botinhas, que além de higiênicas, evitam que o bicho escorregue no piso liso. A ação também é realizada na área externa do Agamap. Do lado de fora, Lusiane ganhou a companhia do Irapuru. Crianças e adultos puderam receber e dar carinho aos animais. O trabalho com cavalos é realizado aqui no Agamap há cerca de um ano. E o objetivo é quebrar a rotina pesada de um hospital, proporcionar esse momento de descontração e, consequentemente, melhorar o estado de saúde dos pacientes. É muito emocionante, né? Tanto para a gente que acompanha, né? Ver o impacto que isso causa na vida dos nossos pacientes, quanto para os pacientes também, né? A gente vê que eles se emocionam muito, agradecem e que isso, às vezes, resgata até memória dos pacientes da infância, da vida lá fora, né? Ou alguns pacientes até mesmo falam, nossa, eu nunca tive contato com um cavalo, né? Então, é sempre muito gratificante e a gente fica de coração quentinho também com essa experiência. O sargento Mozart, acostumado com missões bem diferentes a essa, ficou feliz em poder proporcionar algumas horas de alegria a quem tanto precisa de ânimo para se recuperar. É importantíssimo para a gente, como ser humano, como policial, é assim, atípico, né? A gente trabalhar auxiliando pessoas que estão com problemas graves de saúde. Então, assim, num salvamento é até mais comum na nossa profissão. Agora, no tratamento de pessoas, a gente vê ali o resultado, né? Assim, a alegria das pessoas, a emoção. Muitos choram de emoção ao acariciar o cavalo, ao perceber o carinho do cavalo para com eles. Então, é bonito, é lindo. Assim, a gente fica muito emocionado de participar desse tipo de trabalho. Obrigado. Obrigado.